E nós voltamos para o terceiro e último bloco do programa Vestibular Univale 2011 e nessa edição abordando o curso de fisioterapia. E nós prometemos falar sobre mercado de trabalho. Nós estamos de volta com a professora e coordenadora do curso Patrícia Barreto, também com o aluno egresso, que é o Leandro, da primeira turma de fisioterapia e os nossos alunos do oitavo período já quase formando. A professora Patrícia, o mercado de trabalho é bem amplo. Há várias possibilidades de trabalho, tanto na rede privada quanto na rede pública de saúde. Sim. O curso de fisioterapia da Univale visa a formação de um profissional generalista e isso já possibilita muitas oportunidades para esse profissional. Então ele está apto a atuar nos três níveis de atenção à saúde, ele pode trabalhar em instituições públicas e privadas. Então ele tem campos de atuação, como os programas de saúde da família, hospitais, clínicas, consultórios, empresas, universidades, na área de pesquisa, em consultorias. Então é um campo muito vasto, sim, muito amplo para o profissional que se dedicar e estiver preparado para o mercado. Agora, Leandro, você já está no mercado de trabalho há um bom tempo. O que você pode dizer do mercado de trabalho hoje em Valadares e nos diversos campos, outras cidades do país? Bom, o mercado de trabalho em si é um mercado muito amplo. A gente tem que tentar hoje fazer o diferencial dos outros profissionais, porque todo dia está formando novos profissionais, sendo despejados no mercado. Porém, vaga tem para todos, desde que possamos tentar fazer um diferencial, um tratamento diferencial dos outros, onde que nós vamos conseguir o nosso espaço nesse mercado. Agora vamos falar da sua história. Quando é que você começou? Quando foi que nasceu o desejo de ser fisioterapeuta? E o processo que você passou aqui na faculdade, na Univaldo? Minha história está um pouco engraçada. Eu gostei da minha área de tanto fazer fisioterapia na vida. Já diversas vezes tive algumas fraturas no corpo, então precisei fazer a reabilitação. E entrei no curso, né? Na primeira turma, em 2003, formando em 2006. E de lá para cá, graças a Deus, estou só colhendo fruto de tudo que eu plantei desde o início. A sua experiência profissional hoje? Você trabalha onde? Hoje, né? Hoje eu sou egress, né? Na Univaldo. Um ano após a minha formação, eu tive a oportunidade de estar retornando à Univaldo, né? Hoje eu trabalho no centro de fisioterapia mesmo da Univaldo, atendendo pacientes de alguns planos de saúde que são conveniados à Univaldo. Também hoje, além dos atendimentos que eu faço particular em domicílio, eu também trabalho para uma empresa, prestando serviço, né? No caso, a Unimed aqui em Valadares, prestando serviço a ela com atendimento em domicílio. Um projeto seria aprovado no Congresso, estava em votação, foi aprovado e aplicado, que é justamente a inserção de um fisioterapeuta na equipe do Programa Saúde da Família. Você fez parte do processo de colocar em prática esse projeto aqui em Valadares, né? Pois é. Na minha formação aqui na Univaldo, quando eu estava no sétimo período, nós tivemos o estágio curricular de saúde da família, onde o meu grupo, nós atuamos no CAIC e lá nós desenvolvemos um projeto que era sobre isso mesmo, uma inserção do fisioterapeuta no Programa de Saúde da Família, onde desenvolvemos algumas atividades com o grupo, né? Durante 12 semanas e dos resultados colhidos, montamos o TCC e pudemos apresentar isso, né? Na época, para a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Valadares, comprovando para eles da importância da inserção do profissional de fisioterapeuta no mercado de trabalho, no caso, na saúde da família, um governador Valadares, do qual ainda não tinha e que faltava isso ainda para o mercado, né? Até mesmo para a própria população. Professora Patrícia, pode-se dizer que hoje é uma procura muito maior das pessoas pelo profissional da fisioterapia? Sim, com certeza. Com o envelhecimento da população e a modificação na estrutura etária do Brasil, né? A população está envelhecendo, a gente tem observado isso, que as pessoas estão precisando mais desse profissional e se preocupando também mais com a saúde, com a prevenção, com o bem-estar físico, né? E não só com o bem-estar físico depois que adoece. Hoje, as pessoas já buscam a prevenção, se cuidar para não adoecer. Então, a gente tem, nesse sentido, visto a atuação do fisioterapeuta, muito focada também na prevenção de agravos. Agora, você disse sobre o envelhecimento da população. É um outro problema que a gente pode perceber dos trabalhadores, por exemplo, que passam muito tempo na frente do computador. Essa questão da postura, é um outro problema que tem que ser resolvido? Sim, é um problema e a gente tem acompanhado isso de perto. Dentro das disciplinas estudadas pelos alunos no curso, eles trabalham em ergonomia, trabalham em ginástica laboral, que são conteúdos que estudam essas questões no intuito de fazer a prevenção dessas doenças, né? A gente tem aí o exemplo do Valteir, que é aluno, que pesquisou isso na iniciação científica, vai apresentar o trabalho dele agora como TCC, como trabalho de conclusão de curso. E é um tema de grande relevância que ele agora submeteu o trabalho no Congresso da Universidade Federal de Ouro Preto, teve seu trabalho apresentado e vai lá discutir, debater sobre esse tema, saúde do trabalhador. Por falar nisso, então, vamos conversar com o Valteir, estamos falando do trabalho dele. O que é que te levou a pesquisar justamente essa área, Valteir? Eu gosto muito da área de ergonomia, né? E foi uma oportunidade que eu tive de desenvolver esse trabalho aqui na universidade. A gente pesquisou sobre os docentes e discentes da odontologia mesmo, da Univale, né? E foi uma forma de conhecer um pouco também do perfil desse profissional, né? A gente vê que o cirurgião dentista, ele passa por uma fase muito, como é que se diz? Ele necessita de um acompanhamento mais próximo, porque o tipo de trabalho que ele desenvolve pode levar a esses tipos de lesões, né? Que são os dórtos, né? E a gente vê que se o fisioterapeuta, ele está envolvido nessa atuação desse profissional, ele pode amenizar essas lesões e até mesmo preveni-las, né? E é uma forma também da gente estar tratando, né? Ajudando esse profissional a ampliar o seu mercado de trabalho, né? O seu tempo de duração no mercado de trabalho. E com esse trabalho até fui premiado agora aqui na Univale, no simpósio, como o trabalho que mais se destacou, né? Na área de saúde. E a gente vê que é uma área que devemos dar ênfase, porque a gente está prevenindo o trabalhador de se adoecer. Então, se a gente previne esse trabalhador de adoecer, ele vai ter uma vida laboral por mais tempo, né? Então, ele vai ter condições de se manter no trabalho e, assim, manter também a sua vida, né? As suas atividades físicas e outras áreas mais. Vou contar com a professora Patrícia. Além do tema abordado pelo Valterir e também sobre o próprio envelhecimento da população que você havia abordado anteriormente, como outro problema que a gente pode perceber do mundo moderno, do trabalhador moderno hoje? Hoje a gente tem a hipertensão, o diabetes, que são doenças crônicas também e que o fisioterapeuta atua diretamente, né? Com os grupos operacionais, estimulando esses pacientes à prática de atividade física, que são medidas preventivas que ajudam e contribuem no controle dessas doenças, desses agravos, evitando aí problemas futuros, como uma VE, que é o derrame, um infarto, problemas mais sérios. Então, esses pacientes acometidos dessas doenças, com acompanhamento do fisioterapeuta, né? Ele pode aí ter mais qualidade de vida, controlar os seus problemas por meio da atividade física. Geralmente vem à cabeça, quando a gente fala de fisioterapia, justamente articulações, movimentos, colunas, uma outra área, dermatofuncional, que aborda justamente a pele. O que seria essa área de estudo? É uma área que trata da beleza humana, das doenças relacionadas à pele. E hoje a gente sabe que o culto pela beleza é muito intenso, as pessoas buscam isso, e isso está muito relacionado com o bem-estar psíquico do indivíduo, ele se sentir bem com ele mesmo. Então, é uma área que tem bastante procura também. Aí o fisioterapeuta vai atuar com drenagens, com peelings, com massagens faciais, massagens corporais, para propiciar esse paciente, além da saúde, a beleza também. Agora eu vou falar com o Leandro, que já está no mercado de trabalho. Você diria que hoje, aquele graduando que se forma, ele não fica desempregado fácil? Eu diria que sim, desde que ele queira correr atrás, que ele busque novos campos, outras áreas, às vezes mesmo até mesmo outras cidades. O espaço tem para todos, a gente tem que correr atrás, procurar, tentar se diferenciar, correr atrás de formações diferenciadas. O GOL já foi abordado no início, a questão de especializações, cursos, para tentar se inserir e ganhar os seus pacientes. E assim, mostrar o seu nome, o seu trabalho para o mercado, para as pessoas. Tá certo. Então, a pena que o tempo seja pouco para a gente abordar tantos assuntos da fisioterapia, que é uma área bem ampla, extensa. Eu gostaria de agradecer ao Leandro por ter participado do programa, também à professora Patrícia Barreto, que é coordenadora do curso, e aos alunos do oitavo período, desejar boa sorte no mercado de trabalho, ao Valtair com a sua pesquisa, que continue estudando, e vocês que tenham sucesso na vida profissional. Bom, o programa Vestibular Univale 2011 termina aqui. Na próxima edição, você vai conhecer um novo curso oferecido pela Univale. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.